prezados amigos, prezadas amigas, queridos companheiros e companheiras que nos acompanham aqui na rede da resistência, sejam muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, expectativa grande hoje, a partir das 17 horas, teremos a sessão, uma sessão importante da Câmara dos Deputados, é a sessão que vai avaliar, analisar a manutenção ou não da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira. A bancada do Partido dos trabalhadores e das trabalhadoras tem posição, nós votaremos favorável a manutenção da prisão, mas queremos mais, vamos também trabalhar para que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados determine a perda do mandato, a perda do mandato deste parlamentar, né? não é possível, não é possível que o país assista tamanho, processo de ataques, não ao ministro do STF, mas um ataque coordenado e organizado na democracia. O que nós estaremos julgando hoje não é só o vídeo que o deputado fez, há um processo, claro, de desmoralização do sistema democrático, de corrosão da democracia, de apologia da violência, de defesa do fechamento das instituições, de apologia à ditadura militar e aos seus métodos, de defesa do AI-5. O AI-5 foi o ato institucional que fechou o Congresso Nacional. Então, como é que um parlamentar vai defender o fechamento de uma instituição do qual ele faz parte? Agora, meus queridos companheiros e companheiras, nós sabemos que há uma mobilização forte dos bolsonaristas no sentido de tentar salvar o mandato e salvar a situação dessa figura, essa figura escrota, que é uma figura muito próxima da família Bolsonaro. O filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está publicamente, já está em campo, trabalhando e defendendo que a Câmara deve liberar, deve relaxar a prisão desse meliante, né? Desse miliciano. Ontem, ontem, na carceragem da Polícia Federal, onde o miliciano se encontra, dentro da cela, foram encontrados dois telefones celulares. Em menos de 48 horas que ele encontra-se detido, né? Ele já tinha dois celulares dentro da cela. O que revela, né? A impunidade, a impunidade, a proteção que está sendo dada a esse criminoso, né? não é razoável, não é possível, que dentro, dentro da carceragem, na sede da Polícia Federal, onde ele encontra-se, encontrava-se detido, tenham sido encontrados dois telefones celulares. O ministro Alexandre de Moraes, agora, já após a apreensão dos celulares, determinou uma perícia. É muito fácil, né, gente? De saber de quem são esses celulares, quem são as pessoas. Ele recebeu visitas, né? Na carceragem da Polícia Federal, inclusive de outros deputados. A gente precisa saber de que maneira foi facilitada a ele, né? O acesso a esses telefones celulares. Mas não é só isso, gente. quando, no momento que aconteceu isso ontem, na carceragem da Polícia Federal, ele foi transferido para um batalhão da Polícia Militar, para um batalhão da Polícia Militar. E nesse batalhão da Polícia Militar, ele ficou solto dentro do, dentro do, né? Do quartel, caminhando pelo pátio, circulando livremente. E do lado de fora do quartel, tem um muro, na realidade, é um muro vazado, e tinha lá alguns apoiadores desse miliciano do lado de fora do quartel. Vocês não vão acreditar. O preso solto dentro do quartel foi lá no muro e os apoiadores gravaram ele, gravaram ele conversando e, inclusive, mandando novos recados e novas ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o cara estava numa colônia de férias, estava numa colônia de férias, né? Quer dizer, algumas horas que ele esteve na Polícia Federal, ele esteve com dois telefones celulares. Depois foi levado para o quartel da PM e estava em casa, né? Estava em casa. Caminhando pelo pátio, as imagens dele junto com os outros policiais militares. E aí, dali um pouco, ele chega até o muro, conversa com alguns apoiadores, faz algumas ameaças, mas novas ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso, evidentemente, que é um escário, né, gente? É um deboche. É realmente inacreditável que uma situação como essa possa acontecer e ser tratada com esse nível de impunidade. Com esse nível de impunidade, né? O Paulo José Ailton veio aqui para me ofender, para me atacar. O cara, em vez de ofender o miliciano, o cara, em vez de atacar o bandido, o cara fica bravo comigo, né? Porque eu estou aqui revelando o tratamento VIP que foi dado para esse bandido. Aliás, aquela história de bandido morto, bandido bom é bandido morto, não tenho visto muito esse discurso agora, no último período. Essa história... Ah, porque os bandidos dentro da cadeia têm acesso a celular. É verdade, inclusive o deputado esse, inclusive o deputado esse, estava com dois celulares, né? Com dois celulares, dentro da repartição da Polícia Federal do qual ele estava, né? Eu já vi uma notícia que, neste quartel, onde ele está, inclusive ele está junto com milicianos, é o quartel onde ficam presos, outros policiais militares que cometeram crimes. Então ele está lá no quartel, junto com milicianos, junto com policiais envolvidos em outros tipos de crimes, está em casa, gente. A verdade é o seguinte, ele está em casa, né? Está em casa. Fátima Leonardo, né? Paulo Quadrado. Então, é uma vergonha, é uma vergonha. Infelizmente, boa parte das nossas instituições na área da segurança pública tem pessoas hoje, né? Ideologicamente ligadas ao bolsonarismo, lembrem o que aconteceu lá no Ceará, lembrem o que aconteceu em outros estados, e aquilo tudo não deu em nada. Então há uma completa perda de autoridade, de desrespeito da autoridade, por conta dessa gente que acha que pode tudo, contra tudo e contra todos. E esse cara está se achando. Está se achando. Está se achando a última bolachinha do pacote, né? Está se achando a última bolachinha do pacote. Mandando recados aos deputados, mandando recados aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Está no resort, né, Flavio? Na resort da milícia. Está lá no resort da milícia. Quartel da PM, comida, café da manhã, almoço, janta, passeia no pátio, dão entrevistas. Os milicianos estão lá no resort da milícia. São tratados a pão de ló. A pão de ló, né? Dali um pouco vai lá o... Um pouco vai lá o pastor Everaldo pra fazer o culto. Um pouco vai lá a irmã Flor de Lis pra fazer o louvor junto com eles. Dão tudo em casa, né? O pastor Silas Malafaia ontem disse que que vai fazer uma... Vai rogar uma praga. Você lembra como é que ele falou? Malafaia falou ontem que vai... Todos os integrantes da bancada evangélica que votarem a favor do Daniel Silveira serão expulsos das igrejas. Serão expulsos das igrejas. Né? Então, realmente... A Câmara dos Deputados hoje tem a obrigação de mandar um recado ao país e é um recado aos bolsonaristas. Um recado aos bolsonaristas, né? Nós temos que manter a prisão desse miliciano, manter a prisão do miliciano, né? E, além disso, nós precisamos fazer com que ande no Conselho de Ética o processo de cassação, de perda do mandato, pelos crimes, é um conjunto de crimes cometidos por esse... por esse cara, né? É assustador, gente, é assustador o país perceber no que essa onda de ódio, de ressentimento, nos transformou. Nos transformou. Permitir que uma figura como essa se torne um representante do Estado do Rio de Janeiro no Congresso Nacional. isso só é possível num país que sofreu uma campanha difamatória contra a política, contra os partidos, promovida em larga medida, em larga medida pela própria Rede Globo. A Rede Globo, a Lava Jato, essa turma toda colaborou, contribuiu para que nós estivéssemos vivendo um momento como esse que nós estamos vivendo hoje. Nós não estaríamos vivendo um cenário como esse dos bolsonaristas, dos Daniel Silveiras, das Flor de Lis, da vida, se nós não tivéssemos vivido no país esta onda da Lava Jato e esse processo de criminalização da política como hoje nós estamos assistindo. essa é a minha opinião. A Inês diz que tem que aproveitar e prender a Flor de Lis. A Flor de Lis é um bom exemplo, gente. A Flor de Lis é um bom exemplo porque essa história de passar a mão por cima dos criminosos, aí tem uma pressão muito grande dos bolsonaristas, da própria bancada evangélica, é que cria esse sentimento da impunidade, é que cria esse sentimento da impunidade. inclusive um dos detalhes, um dos problemas que ele tem é o fato de que no Conselho de Ética há uma uma ordem cronológica da necessidade do enfrentamento dos processos que estão lá. e um dos motivos que eles não queriam mandar para o Conselho de Ética esse caso é que o caso da Flor de Lis está parado no Conselho de Ética e está na frente desse outro. Então, para poder julgar o caso desse Daniel Silveira no Conselho de Ética, obrigatoriamente eles terão também que julgar o caso da Flor de Lis. realmente os bolsonaristas conseguem criar situações como essa que nós estamos vivenciando. Olha o link aí, gente, para quem quiser se inscrever no grupo do nosso canal do YouTube, botei aí o link para vocês, se inscreva no nosso canal do YouTube. Quem ainda não está inscrito, quem ainda não deu like, pode dar o like, quem ainda não curtiu, pode curtir, quem ainda não nos informou, a cidade da onde acompanha a transmissão, por gentileza, meu caro João Pedro, nos informe a cidade da onde você acompanha, Pedro está lá em Alagoas, Pedro Campos, me diga uma cidade, a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, a transmissão, e nós estamos aí com o link do canal da Resistência no YouTube. Você que está no YouTube, se inscreva, Maria Tereza, grande, Maria Tereza, nossa suplente de vereadora, se inscreva no canal da Resistência, venha fazer parte Paloma Fernandes do nosso grupo da Resistência, cada vez mais o YouTube se fortalece como uma ferramenta, uma ferramenta importante de resistência, de luta, de YouTube, cada vez mais vai se tornando uma ferramenta fundamental, então quem ainda não está no YouTube tem que vir para o YouTube também, gente, venha para o canal da Resistência, se inscreva no canal da Resistência, fortaleça o nosso trabalho na... Muita neve em Boston, diz o Marquette, está nevando muito nos Estados Unidos, nevando inclusive na região do Texas, que é uma região que tradicionalmente não neva, né, seu amigo João Penta e Valença na Bahia, Obrigado Afonso, obrigado querido Afonso, Dalva de Brasília, Miguel Pereira do Rio de Janeiro, né, vamos se inscrever, olha o link aí, olha o link aí do canal da Resistência, no YouTube, minha gente, vamos se inscrever no canal da Resistência, o João Pedro já é escrito aqui no nosso canal, né, então gente, é o Lisboa, Belenista em Lisboa, olha o link aí, para quem está nas outras redes, gente, olha só, a sessão hoje a partir das 17 horas, a sessão será hoje a partir das 17 horas, tem muita água para rolar até lá, tem muita água para rolar, e nós vamos trabalhar, o PT vai votar pela manutenção da prisão, pela manutenção da prisão, e vai também votar, né, para que seja aberto o processo contra ele no Conselho de Ética, e que nós possamos caçar o mandato dessa figura para dar um recado ao país, um recado aos bolsonaristas, nós possamos dizer que não é possível que o Brasil tolere e assista, né, tudo isso que está acontecendo, é de aniversário da cidade de Rio Grande hoje, né, Daniel Silveira foi segurança particular do Silas Marafaia, diz aqui o José Lopes, é, é de aniversário de 284 anos na cidade do Polo Laval, Rio Grande, nem todo policial é pró, com certeza, amigo, com certeza, na lei, nem todo policial é pró-Bolsonaro, eu tenho certeza disso, mas infelizmente eles têm hoje uma base bastante forte, né, uma base bastante sólida, né, nos nossos companheiros e companheiras aí que atuam na área da segurança pública, podem nos dar um. Olá Marimar Severo, lá do Alegrete, seja bem-vindo, bem-vinda, Basílio. Tá bom, gente, vamos lá então, o dia vai ser longo, a gente vai estar em contato com vocês. Grande abraço.